Esquece esses bruxa que tão na ronda Tudo vira passado, vem comigo e curte essa onda O tempo vai passar e levar tudo embora Tudo vai mudar, mas até agora prometo que vou voltar Se for pra te ter de novo, mas se for pra jogar Eu vou ganhar, tem que entender Ela é a rainha e o ruim, é nós que tá Me ensinam o que eu não sei, Cleópatra Eu quero ir bem além do que o bem está E por mim tá tudo bem se você ficar Tá tudo bem meu, tudo bem Tá tudo bem, tudo bem Tá tudo bem meu, tudo bem Tá tudo bem, tá tudo, tudo bem Já que seu nome é Honey Money, faz uso e me paga diamante Despeço namorada, baixando os que eu vou pagar diamante Mais joia como você, rara no Brasil e na Europa Eu tô vendo como pra você o valor de mais joia importa Se tu manda ideia é torta, eu reclamo, tu me corta Se eu que manda ideia é torta, tua ideia é me dar torta na cara Se eu chego doidão no show, eu levo a porta na cara Melhor rara a cara, se não tinha essa conta, sai cara Teus amigas falam merda e nem me caram Elas não falam uma moeda e põe uma verdade, é clara Logo aparece, sem prevalece, nem precisa fazer prece Pra ver se a cachorra é bandido, oléce, merece Ela que é o kit da Vitória City Pra ficar chique, uma lesionista Na Ferrari, não no Fiat Que pra Miami Beach, é a inspiração de um hit Que eu sei de cachorro incete, quando diz é city Não dá pra parar, aproveita de uma vez Até porque só se vive uma vez Vamos aproveitar junto e fazer o que quase ninguém fez Todos tem direito, a felicidade é nossa vez Até porque uns puxa só tão contigo pra tirar onda Uns puxa que acha que isso quer tirar onda Esquece esses puxa que tão na ronda Tudo vira passado, vem comigo e curte essa onda O tempo vai passar e levar tudo embora Tudo vai mudar, mas até agora Prometo que vou voltar, se for pra te ter de novo Mas se for pra te jogar, eu vou ganhar Aqui quem dela é a rainha e o brilho É nóis que tá Me ensinam o que eu não sei Falei ó, pra trás Eu quero ir bem além do que o bem está Por mim tá tudo bem se você ficar Só que é de outro jeito Esse é outro fogo Vejo outro desejo Sinto que é outro corpo Mesmo assim ainda vejo seu rosto De um outro jeito Outro fogo Outro rosto Mesmo assim ainda liga seu rosto Mesmo assim ainda sinto seu gosto